Música Além de transformar o sonho dos casais que não tem condições de estar custeando as despesas de um casamento Nós fazemos junto com a parceria com o judiciário e proporcionando a essas famílias, esses casais A união estável, garantindo alguns direitos como cidadãos e o sonho realizado de casar É necessário haver a parceria entre a educação, saúde e Secretaria de Assistência Social formando esse triângulo Isso acontece aqui em Santa Terezinha também? Acontece, trabalhamos com redes, trabalha com famílias de vulnerabilidade social Articulamos tanto com a educação quanto com a saúde, fazemos os encaminhamentos necessários Trabalhamos com o EJA na educação, damos total apoio ao Campene E trabalhamos tanto da parte psicossocial, da parte lúdica e educativa Então a gente dá as suportes às famílias também Então o casamento coletivo foi uma conquista muito grande nossa aqui do Crais E outras parcerias, a ação de feijão com mesa Brasil, de filtros vão acontecer Música Música Música